Não parava de chegar a gente. Todos querendo se aproximar, assustados e... e também maravilhados. Deve ter entendido um pouco como é estar do lado do mestre, não é? Temos que lidar com multidões o tempo todo. E às vezes famintas, como quando Jesus teve que multiplicar o pão e o vinho. Só Jesus mesmo pra fazer um milagre desses e ainda acalmar milhares de pessoas. Fiquei exausto só de ficar lá fora. Dando atenção para tanta gente. Já Jesus... está sempre disposto a recebê-los. Incansável. Ele sempre foi assim. Bom, pelo visto, todos já sabem que estamos aqui. A região é pequena. A notícia se espalha mais rápido que o vento. Pronto. A multidão já dispersou. E onde está Jesus? Foi ao Monte das Oliveiras. Mandou chamar João Itadeu. Meu filhinho lindo. E agora o que vão fazer? Vamos pra Jerusalém. Será que temos o suficiente para todos? Fique tranquila, minha irmã. Olha o tamanho da sacola de comida que Gabriela e Madalena fizeram. Comida não vai faltar. Parece que estão indo longe. Jerusalém é logo ali. E não faltará gente para provê-los. Só não pode faltar nada para os meus meninos. Para Jesus, é claro. Vamos? Vamos. É uma pena que já estamos indo embora. Mais uma vez, muito obrigada por tudo. Imagina. Na casa de vocês. Queria ir junto. Lázaro, nós já conversamos sobre isso. Deve ser prudente. Jesus vai, mesmo sabendo que é perigoso. Você não é o filho de Deus. Está querendo dar trabalho ao Messias? Fazendo que ele precise te ressuscitar novamente? Tenho certeza que ele faria. Quantas vezes fosse necessário. Sei disso. Mas Bethânia está certa. É melhor que eu não vá. Realmente é muito perigoso. Nem me falem, meu filho. Nem me falem. Ficaremos todas juntas. Se puderem, deem notícias à Suzana. Digam que estou com saudades. Pode deixar. Então vamos? Vamos. Seja o que Deus quiser.